Começando uma rotina, um vlog do meu dia pra vocês exatamente É... Hoje foi o primeiro dia de aula dos meus irmãos, né? E agora eu tô indo buscar eles Eu só acordei agora, gente, porque, nossa, eu... Eu tive que contar hoje que eu preciso regular o meu sono Entendeu? Pois é, fui dormir muito tarde e aí eu fiquei morrendo de sono E agora são 11 e pouca Tô indo lá buscar eles, sai meio dia em ponto E eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser, gente Eu queria levar eles pra piscina também Mas talvez dá pra piscina, enfim Eu vou passar o dia aqui fazendo minhas coisinhas Quero testar uns croquis também E, enfim, é isso Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar o like agora desde o início E vão me acompanhar, entendeu? Que agora eu tô saindo Porque eu vou lá buscar os meus irmãos Eu não vou muito arrumar Eu coloquei tênis, calça e casaco pra levar eles hoje Mas eu não vou fazer isso de novo Eu literalmente tô com uma blusa e uma bermuda E eu vou pôr o chinelo Meu cabelo tá preso porque ele tá ridículo Olha, gente, né, ali que eu coloquei E meu pai tá indo assim, né? Tá indo agora, me desfila de mão, eu não sei Não, não sei que você tá saindo com uma dívida aí no pé Nike na camisa E a prova na bermuda Linda Minha mãe tá esperando a gente lá embaixo E aí minha mãe, ela odeia esperar Ai, bati minha mão Ela odeia esperar E aí, o que a gente tá fazendo? A gente tá indo louco pra não reclamar, né? Pois é Ok, eu vou entrar no carro Já vou chegar na escola Porque é bem rapidinho É tipo, menos de 10 minutos, né, pai? Que é de casa? É mais ou menos É Bem rápido Chegamos, gente Olha quem a gente encontrou Olha Enfim, chegamos aqui na escola deles E aí Eu vou esperar eles saírem Eu ouvi a voz do Eric Você ouvi a voz do Eric? Oi É o Eric Tudo bem? Oi, meu Oi, vocês deram hoje um pouquinho Olá Gostou da escolinha? Gostou Gostou? Eu queria ir pra mamãe Oh Gostou da escola, Eric Helena O que que tá achando de ter que ir pra casa agora? Gostou Bom ou ruim? Tá brava? Acho que ela não queria ir embora não, gente E você, Eric? O que você acha que tá indo embora agora? Acho que eles não querem falar muito comigo agora, não Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa, eu converso com ele Ó, gente Chegamos em casa Tá comendo seu lanche do... Da escola? É? O Eric tá ali também Ele também tava comendo A minha mãe tá fazendo almoço Eles quiseram comer o lanche E a gente deixou, gente Eles estão em fase de adaptação Então eles não tinham esse costume Então... Eu não fiz adaptação Tchau Mas a natação é toda terça Amanhã você tem balé e luta Olha que legal Gostou? Pode ir aqui nos dois Deitei aqui pós escola, gente Olha isso O príncipe Como é que tá? Dormiu Ele não dormiu não Ele não tá ali O almoço tá praticamente pronto A gente vai comer Olha, gente Dia de churrasquinho Peguei uma Tá boa? Muito boa Tá macia? Muito bom Vou botar meu pratinho agora O Eric ainda tá dormindo Ele ainda tá quase Eu também Custulei O Eric tá sem blusa É melhor não mostrar Mas, ó Dormiram, gente A princesinha e o príncipezinho Dormiram Tão cansadinhos Eliana Acordou, Eliana? Tá mais pra lá Tá mais pra lá Do que pra cá de Bagdá Gente, meu cabelo tá tenebroso Eu vou lavar ele junto com vocês Entendeu? Mas, enfim Coloquei minha comidinha já Vou comer agora Né? Tarrinha Arrozinho Feijão Farofinha Acordou, Eliana? Gente, quando eles acordarem melhor Eu falo pra eles Contarem melhor Da aula pra vocês Dizem que ia tomar banho Depois do almoço Tomei, gente Amém Passei já um creme no meu cabelo Olha Um livro Tô com toalhinha, tá? E aí eu tô Desembaraçando aqui agora Eu tenho umas Duas publis pra gravar Enfim, é isso Aí eu vou gravar Essas duas publis Eu quero fazer uns croquis Que eu tenho uma caixinha De perguntas mistas Que eu botei pra vocês Me mandaram ideia de look Que eu ia desenhar E aí Vários me mandaram Entendeu? Inclusive amigos meus Então eu vou fazer E aí eu gostei dessa ideia De caixinha também É uma forma de eu aprender E interagir com vocês Enfim, deixa eu me arrumar Gente, gravei a publis Que eu falei pra vocês Que eu precisava gravar Né? Desci, meu cabelo tá assim Olha, molhado Tava vendo o BBB Que a gente tem Pay Per View É... Meu pai tava assistindo nos vídeos Minha mãe dormiu, tadinha Meus irmãos também E eu também Cochilei ali Peguei o iPad pra eu fazer Os desenhos que eu falei pra vocês E olha só Eu finalizei e eu tinha começado Vou mostrar aqui Pra vocês Olha, gente Olha Eita, o Eric acordou Eu só não fiz os de lado Mas olha, gente Ah, esse aqui não olha o soquinho Enfim Aí ó, o biquíni A bandana do mesmo acordo A saia, o óculos, ó Ficou muito legal, né, gente? Gente, eu saio Daqui a meia hora, mais ou menos Que a mãe tiver no mercado Ou seja Significa que eu vou gastar Bastante no mercado Não, gente Aproveitar que eu vou no mercado Vou comprar um monte de coisinha de doce Que eu tava com vontade de comer E não comprei Gente, vocês não tem ideia Eu tô com muita vontade De comer Pringles Mas eu me recusei a pagar O valor que a gente tava cobrando Fui no shopping Com a minha mãe, né Antes de ontem Gente Um absurdo Tava 20 reais a Pringles 20 reais E aí eu quero achar a Pringles Mais barata agora Será que eu consigo sem ou não? Olha, gente Tô fazendo aqui Eu peguei uma caneta Que ela é tipo uma Não sei explicar, sabe? Mas aí ela mistura Eu tô tentando fazer Tipo uma textura aqui Eu ainda não sei mexer 100%, né? Aí ó Eu consegui fazer meio que um degradê Aqui na ponta E aqui eu tava fazendo uma textura O que vocês acharam? Sim ou não? Gente, estamos indo no mercado Não filmei em casa Porque a Eric e a Helena hoje Depois que chegaram na escola Estão enjoados no nível Que eu não entendo Coitados Nossa, essa luz aqui ficou horrível Mas enfim Aí resumindo pra vocês Basicamente Eu não falei que tava indo no mercado em casa Porque se o Eric e a Helena escutassem Eles iam ficar chateados Aí a gente tá indo pro mercado agora E é isso Deve estar todo o dinheiro da minha mãe, entendeu? Só com doces e besteiras Quero mais 5 Pringles Contratempos Passamos na sala da minha mãe antes Tô testando a marca dela Com acessórios novos Eu adorei E ela tá ali fazendo as coisinhas Nossa, mas eu acabei de amassar uma empada Ela é muito boa Tem queijo A gente tá levando mais pra viagem E a gente vai no mercado agora Será que esse mercado A batata Pringles tá 20 reais? Porque eu disse que eu vou comprar batata Pringles hoje A cara de descoço da minha mãe Gente Eu moro na cidade do carnaval, né? E aí o pessoal quer fazer as coisas do carnaval? Quer fazer tudo aqui no Rio de Janeiro É ótimo É a única época do ano que eu não fico Meu Deus, eu não vou passar em outro lugar Tudo bem que eu queria estar viajando, né? Porque eu não sou a maior fã de carnaval do mundo É primeira fugida do carnaval Eu não sou a maior fã de carnaval do mundo Minha mãe sabe, entendeu? Tipo, bloco não é comigo Não me chamem pra bloco Não é comigo Agora, assim, desfile eu gosto Festa quando tem show Eu amo show Eu sou uma pessoa que eu amo show Então, show, ok Mas, bloco É, desfile eu também gosto Mas, tipo assim Só também, sabe? Mas eu prefiro mil vezes fazer igual eu fiz ano passado Fazer nada E ir pra praia Tipo, pra praia que eu digo Tipo, viajar pra praia Busos Esperava comprar um monte de besteira Voltar com colesterol e glicose alta Ganho Salada de pepino Cenoura Não tô entendendo Vagem? Piorou Dei vagem Ela querendo comprar salada viva Gente, loucura Não sei de onde surgiu isso Nunca foi assim, gente Realmente não sei o que aconteceu Só tô pedindo socorro mesmo Help me Help me, please Quero uma batatinha Pringles Gente, que loucura, tá? Esse Esse Carrinho Muita loucura Nossa, tá meio sujo, né? Também, essa câmera Meu Deus Nossa, bem melhor, né? Enfim Aí a gente tá comprando aqui algumas coisinhas Isso aqui é pras crianças levarem pro lanche também, né, mãe? Essas Coisas Ameixa 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 A gente ia pegar também uma maçã Da turma da Mônica É, eu achei que tem pouca Será que tá em época de ruim? É porque eu vim aqui Existe época boa pra fruta, né? Será que tá em época ruim? É porque de noite também Eu vim aqui no... Agnelty Fruit, né? É, Agnelty Fruit A gente tinha que no Agnelty Fruit Mas aí, tá no meu nome também É porque eu vim aqui Eu vim aqui com um prazer De passar de fruta É o único pecado que a gente vende Vamos comprar a maçã da turma da Mônica, mãe Que meu pai pediu Eu não sei onde é que tem, não Nem sei se tem Tem? Vamos pegar Eu vi o carrinho Vou pegar, gente A maçã da turma da Mônica É uma maçã pequenininha Já vem lavada Tudo bonitinho É pra criancinha Sei lá Eu acho que é uma maçã Nanita Não sei se botam alguma coisa Pra que a maçã não crescer Mas ela é maçânica Gente, os tempos são outros, né? Na minha época era maçãzinha da turma da Mônica Hoje em dia é maçãzinha do DPA E maçãzinha da Miraculous Vou ver qual a Helena quer Gente, loucura Meu Deus Gente, essas crianças Tudo sem infância Sabe? Tudo sem infância Eu mandei foto Perguntei Pai, qual que eles querem? Porque é uma frustração, né? Tu pede da turma da Mônica e não vem Aí eu fui avisar, né? Eu só ia assim Porque eu acho que quando eu era criança Eu era assim Eu queria as coisas do meu jeitinho e tal E aí eu mandei Qual que eles preferem? A do Miraculous Ou a do DPA? E a Helena disse que não sabia Que que era DPA Realmente Eu só comecei a ver DPA Quando eu tinha uns 6, 7 anos E era uma outra fase DPA Era a época que tinha A Letícia Pedro Era aquela época do Tom, Mila e Capete É outra época hoje em dia Eles nem vêm E aí eles vêm Ladybug Então Estamos levando a Ladybug Olha, mãe A turma da Mônica rodou Foi de vala E agora só tem Miraculous e DPA Mas essa DPA eu achei brava, tá? Isso aqui me pega muito também, tá? Mix de arroz integral Do Hulk Feijão preto da Viúva Negra Eita, caiu tudo Que merda Enfim Feijão carioca do Iron Man O Iron Man é carioca Brabo Peito de frango com mandioquinha do Capitão América Carne bovina com legumes do Thor É a Capitão Árgore Canja com arroz integral É, achei que tá E chega com o negócio pronto Vamos comer Foi isso que eu falei Eu não queria que eles ficassem frustrados Não tem tanta uma da Mônica Eu falei Pai, você quer que eu leve mesmo? E qual dela você quer que eu leve? Porque também tinha uma centena Que era a deck do mercado Mas eles falam que gosta de Miraculous O Eric Que era maçã do Cat Noir Eles comeram até com mais, sabe? Se tivesse dos aventureiros Comprava 10 Aí o Eric Ia ser o maior fã de maçã do mundo Pois foi só falar que tava saudável Né, dona Simone? Gente O tanto de Ana Maria que ela me pega Tem uns 20 aqui Uns 20 Mais 20, gente Mais 20 Tá desvirtuando com o resto do carrinho Tá ligado? Lá vai minha mãe fazer estoque de pão, gente Mas olha aqui, ó Ele dura 3 dias na geladeira E 60 no freezer Aí eu levo, tipo, 10 bandejinhas Eu tenho que ter cuidado Que da outra vez é Yasmin Amassou tudo Gente, em minha defesa Eu fico colocando as coisas em filhão E aí na hora de enfilhar Eu acabei, tipo, colocando leite em cima As coisas assim E aí ficou meio amassadinho Mas tava gostoso igual, sabe? Tipo Não alterou o gosto do produto Não alterou Em questão de segundos Olha como é que tá o carro já, gente Cheio de coisa A gente pegou Um monte de pão, né? Vocês viram? Pudim da Met Eu peguei linguiça calabrissa também Minha mãe pegou carne Um monte de coisa Chegou a minha vez de me divertir Vamos começar por esse biscoito Que eu amo Mãe, vai levar dois? Pra eu comer um sozinho E outro das crianças? Então vamos levar dois Porque senão, gente, eu não como Eu não tenho vez em casa, entendeu? Aí eu vou pegar esses dois aqui Tem mais Nossa, esse aqui é bem legal, né? Ele é rosa Mas eu não vou gostar Eu sei que eu sou chata Pra essas coisas Aí eu quero ver uns biscoitinhos Gente, o meu tortinha é favorito Ele não vende mais, né? Ele vende em pouquíssimos mercados Que é um de chocolate Que tem umas... Meu Deus, eu acabei de falar dele Meu Deus, gente Meu Deus A minha reação é tão genuína Não tô brincando Mãe, aquele tortinha com recheio no meio Achei Eu adoro E eu nunca acho Inclusive tem pouquíssimos dele Se vocês forem ver aqui, ó Não tem, sabe? Exposto dele, né? Não tem Eu que fuxiquei aqui por acaso Ó Achei muito bom Porque não tem mais Ai, tem ali atrás Eu vou levar mais Ai, eu adoro Enfim, ele é muito bom, gente Ele é de sabor trufa De geléia de morango Ele é uma delícia Ele é um biscoito favorito assim Desde que eu era pequenininha, sabe? Só que ele é muito difícil de achar Ou seja, seria muito difícil de achar Eu nunca achava Aí eu tô levando aqui pra mim também E o Arikeliana também gosta Quer dizer Tudo que eu como O Arikeliana gosta, né? Então fica uma coisa meio Difícil de saber se é implicância Se é gosto Aqui não tem biscoito salgado Eu quero comprar Pringles Mais específica Pringles, baby Ai Onde eu ponho? Tá fazendo estoque de Nescau cereal Esse aqui é pra as crianças levarem pra ela É, a minha nenjinha Esse aqui eles vão querer comer na chica Agora É um pequenininho, ó É, a minha garota grande Eu achei que era maior Quando a gente tirou São dois níveis, né? É verdade Enfim Aí eu vou dois dinheiros E aí tem essas E ela comprou biscoito A gente comprou biscoito Tá pegando o capo também Pra levar na escola Você pode deixar na geladeira? Sim Na escola? Vai levar congelado na... Não Ou é pra ir em casa mesmo? Não, pra ir na escola Mas vocês vão beber Mas eu vou perguntar Se pode comprar na cantina Isso que dá pra comprar na cantina Isso que dá pra comprar na cantina Isso em casa, né? Teste de fazer adaptação É difícil de saber Inclusive eles dormiram Bastante à tarde, né? E quando chegar Eu falo pra eles Bateram papinho com vocês Eles dormiram à noite Porque eles ficaram ansiosos Que nem a irmã deles, sabe? Pro primeiro dia de aula Hum, quero levar isso Isso é vício, gente Porque nem acabou Que tem lá em casa Nem acabou Que tem lá em casa Mas vai tá pegando um outro Isso é vício O nome disso é vício Seu canal tá bonitinho A raiz tá retocada Tá brigando Ai, gente Tô chegando em casa No caso tá cheio de coisa Ai Tá cheio de coisa No carro No carro não No carrinho Aí eu vou pedir pro meu pai pegar Porque ele tá com a chave do carrinho Eu não tô E ele tá cheio de coisa Ele só consegue subir pro carrinho Gostou, irmã? Sim Quem te deu? A mamãe A mamãe Eita, como tá bandinha, Helena Eu quero experimentar depois Vamos experimentar depois Bota logo pra ver como fica É que eu abro pra você, Kim A mamãe vai abrir Eu quero ver o do Eric depois Eu acho que é o do irmão da bandinha Não é não Não é É que você não espalha não, cara Eu acho que seria o dragão É o DJ É o experimentar Ai, que lindos, meus amores Ele anda de bandinha Eric está de Homem-Aranha Brabox Gostou, Eric? O Eric é apaixonado por Homem-Aranha, gente Fissurado Ele ainda tá numa fase da bandinha Ana, você não era, hein, Nindy? Não era? Dance, dance, dance With my hands And by my hands Like this is terrible Gente, essa violcinha toca Que loucura A criança tem quatro anos Você é linda, cara Eu te amo muito Dá massagem no meu pé Ótimo Dá massagem no meu pé Mandinha, ele não dá massagem no pé Dá sim Que beleza Oi, irmã Eu não sou a mãozinha Qual a sua reclamação? Eu não sou a mãozinha A sua mãe não comprou uma mãozinha pra você? Não Gente, esse foi o meu dia Tô vindo deitar agora Tô morrendo de sono Olha o pijaminha da Minnie Enfim Copinho de água Enfim, gente Vou dormir Espero que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia Se vocês quiserem mais rotinas assim Tem que deixar o like Se inscrever aqui embaixo no canal Ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade E me seguir lá no Insta Eu posto fotos Todos os dias pra vocês Tá bom? É isso, gente Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Que se esquecesse Bye, bye E tchau